Vamos a informar no seu Jornal da Manhã da Eclésia, o académico Henriques Depende. Atendo pelo nome de Henriques Depende. A obra científica é intitulada Os Três Peixes da Diplomacia Angolana. Bom dia e saudações família Andrade Ndambuilemoco, poeta da cibernética, o homem que vos fala. Estamos nesse exato momento aqui na União dos Escritores Angolanos a testemunhar o lançamento desta grande obra. Que é Os Três Peixes da Diplomacia Angolana, do doutor Henriques Depende. Eu vou convidá-los então aqui a apreciar aquilo que está a ser o lançamento desta grande obra, aqui na União dos Escritores Angolanos, do doutor Henriques Depende. É disponibilizado então pela editora Acácias. A vossa apreciação. Minhas senhoras e minhas senhores, vamos começar com o nosso programa agora. Muito obrigado ao Henriques Depende, pelo fato de ter aceito e fazer parte do rolo de escritores da editora Acácias. O nosso muito obrigado e seja bem-vindo à família Acaciana. Estende também aqui a nossa saudação ao doutor Pina, que tem a responsabilidade de fazer a apresentação do livro. Nós também queremos agradecer a sua disponibilidade. Esta sala está enchida com rostos muito conhecidos a nível da academia, da política. Quem já teve um livro em mãos, viu então, sabe que o título é Os Três Pés da Diplomacia Angolana. O doutor Henriques Depende falou comigo, tem estado a falar comigo durante estes dias sobre o seu livro e também acompanhei atentamente o conjunto de entrevistas que foi fazendo ao nível da comunicação social. E a primeira ideia, aliás, quando ele me fez o convite, eu questionei quais eram os motivos que o levaram a escrever este livro. E tal como ele diz, ele diz, diz na obra, essencialmente os motivos foram três, mas é importante apresentar aqui o contexto. O doutor Henriques Depende começou a escrever o seu livro, ou seja, em 2016, quando começou a escrever a sua monografia, o seu trabalho de fim de curso de Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, deparou-se com uma gritante ausência de dados bibliográficos para sustentar a sua obra. E foi assim então que, em 2018, começou a escrever este livro, que temos à frente, que temos hoje a oportunidade de tê-lo em mãos. E, portanto, segundo ele, foram cinco penosos anos de escrita. E digo bem, penosos mesmos, mesmo melhor, porque disse, de confidencial a ele, a mim, que uma das grandes dificuldades que teve foi, por exemplo, a consulta de fontes. De acordo com o autor, este título tem razão de ser, na medida em que faz uma abordagem de três períodos distintos e fundamentais da história da diplomacia angolana. Nomeadamente, de 1975 a 1992, de 1992 a 2002 e de 2002 à data atual ou à atualidade. Portanto, estes três períodos motivaram o doutor Henriques Depende a intitular o livro como os três pés da diplomacia angolana. Relativamente à estrutura do livro, o livro encontra-se estruturado melhor em quatro capítulos. Nomeadamente, no primeiro capítulo, o doutor Henriques faz uma abordagem sobre a diplomacia, evolução, teorização e desafios globais. Boa tarde, caros presentes. Boa tarde. Primeiro, devo agradecer a presença de todos por terem tirado parte do vosso tempo para, juntos, possamos testemunhar aqui o lançamento desta obra e aqui os três pés da diplomacia angolana. Destaco aqui a presença do doutor Matias, pessoal com quem eu tive alguns encontros também durante a investigação e também recebi algumas sugestões de bibliografias que fomos pesquisando ao longo do levantamento de dados. Então, Matias, muito obrigado. Gostaria também de agradecer à União dos Escritores Angolanos por ter aceitado o nosso pedido para que o lançamento desta obra fosse feito aqui junto das suas instalações. De seguida, tenho quatro agradecimentos especiais por fazer. Em primeiro, vai a minha família, naturalmente, e de forma muito particular, a minha esposa e os meus filhos, que ficaram privados da minha presença e o amparo ao longo do tempo que eu andei a dedicar em investigação que resultou na publicação desta obra. O segundo agradecimento especial vai à editora Tássias, que aceitou e apostou em mim publicar esse livro sem olhar o quesito de ser a minha primeira obra, né? Neste mercado tão difícil. Terceiro agradecimento especial vai à Sociedade Mineira de Catoca, empresa que patrocinou a obra, pois sem seu patrocínio talvez a publicação desta obra não teria sido possível. E o último agradecimento especial vai, naturalmente, à Fundação Brilhante, embora não tenhamos aqui as cores da empresa, que também suportou os encargos relativos à organização deste evento. Contudo, permitam adicionar duas notas relativas à obra. A primeira nota tem que ver com o tema. A escolha do tema foi justamente pelo facto de estar mais relacionado com a minha área de formação, que é Relações Internacionais, onde me formei desde a licenciatura até ao mestrado. E a segunda nota tem que ver com as três principais razões que levaram a escrever esta obra. A primeira razão é o interesse que eu tinha de registrar as ações da diplomacia angolana ao longo desses três períodos, iniciados no pós-independência, no caso de 1975 a 1992, de 1992 a 2002 e em 2002 a atualidade. A cada um desses períodos, a diplomacia angolana se reservava um conjunto de desafios que foi, ou seja, no ato da execução das suas missões. A segunda razão, a segunda motivação, tem que ver com o dar a conhecer as gerações mais novas sobre o percurso histórico da diplomacia angolana, iniciado em 1975, aos dias atuais. Nós fomos frisando sempre esta possibilidade em todas as entrevistas que nós fizemos, porque se nós fizermos aqui um levantamento de dados ou algumas entrevistas na rua, para sabermos que os jovens, claro também, e alguns mais velhos, para perguntarmos quais foram as ações da diplomacia angolana de 1975 até os dias de hoje, de certeza vamos encontrar que as pessoas têm um pouco conhecimento. Então daí, que nós entendemos que esta também é uma das motivações que levamos a escrever no sentido de darmos a esses jovens esta possibilidade de poderem saber quais foram os desafios da diplomacia angolana ao longo desses períodos. A terceira motivação, não menos importante, é oferecermos um lembrete de memórias às gerações mais velhas sobre o desempenho da diplomacia angolana nestes períodos já mencionados. Portanto, caros leitores, caros presentes, esta é a primeira edição que chega de modo muito particular às vossas mãos e que, com as sugestões válidas, poderá propiciar condições para que outras nasçam em tempos oportunos. Costuma-se dizer que a fórmula para a projeção humana no futuro que todo homem deve cumprir enquanto em vida é plantar uma árvore, ter um filho e, finalmente, publicar um livro. Já cumprimos com as duas primeiras premissas, plantamos uma árvore em Kimben, temos filhos e, em representação, está aqui o jovem Herder, que acabou de sair, mas foi a casa dele.